Para a gente finalizar essa parte do tratamento preliminar, falando das diferentes formas de medição de vazão. Então, primeiramente, o objetivo da medição de vazão em uma estação de tratamento de esgotos, como eu falei, é, obviamente, saber se a minha estação está abaixo da sua capacidade de limite, acima da sua capacidade de limite, operando no limite, e especificamente, no caso de unidade de desarenação que a gente apresentou, que exigem controle da velocidade ali no canal afluente, como os desarenadores prismáticos retangulares, a gente coloca uma calhepaixa. Então, obviamente que temos ali também, em algumas estações de tratamento de água ou fisico-químicos, especialmente as mais antigas, a possibilidade de dosagem de produtos químicos. Na própria calhepaixa, como é uma unidade que você tem ali uma mudança de regime de escoamento, tipo, muitas vezes ali supercrítico, pacrítico, etc., né? A gente tem ali um ponto de, muitas vezes, de elevada mistura. E é por esse motivo que, muitas vezes, essas unidades são utilizadas como unidade de mistura rápida ali nas estações de tratamento. Fisico-químicas ou estações, né? De tratamento de água. Mais uma vez mais, cada vez mais se vê menos esse tipo de escolha nas estações mais modernas. Exatamente por quê? Porque tudo que a gente espera numa estação de tratamento hoje, gente, muitas vezes, vezes a flexibilidade operacional, né? Então, por exemplo, se eu precisar mudar um gradiente de velocidade, ajustar uma determinada rotação, etc., esses tipos de sistemas não nos permitem essa flexibilidade operacional. Portanto, vem se utilizando cada vez menos, né? Como unidades de mistura. Já temos misturadores muito mais eficientes que a gente consiga ajustar esses elementos aí que eu mencionei, tá? Quando eu vou fazer uma medição de vazão, acredito que vocês tenham visto muito disso na disciplina de hidráulica, portanto, não vou adentrar muito nesse conhecimento, a gente pode ter um medidor de vazão do tipo conduto livre ou do tipo conduto forçado. E eu destaco aqui em vermelho os medidores de condutos livres, que são os mais comuns, né? Nas minhas estações de tratamento de esgoto, muito embora eu possa ter na minha linha de recalque, quando eu tenho ali uma estação elevatória, né? Eu posso ter na própria linha de recalque a colocação de um medidor de vazão do tipo conduto forçado. Aí, normalmente, a gente vem utilizando esses medidores do tipo eletromagnéticos, mas na entrada da estação, que eu tenho ali a mudança, muitas vezes, de regime de conduto forçado para conduto livre, no canal de entrada ali do tratamento preliminar, eu tenho a colocação de uma calhepáxia, normalmente, muito embora, eventualmente, a gente possa utilizar em outras linhas, o sistema de esgotamento sanitário, interceptores, etc., medidores do tipo, né? Palmer-Ballus, tá? A gente, algumas vezes, vem verificando essa utilização, mas muito raro, né? Em comparação à calhepáxia, e para a calhepáxia, né? Assim, em estações de tratamento, é o que eu, na minha experiência, sempre, sempre vi, né? Por esses motivos, né? De facilidade de colocação, de medição ali da altura do líquido, e, especialmente, porque muitas vezes é atrelada ali a unidade de desarenação do tipo canal prismático retangular, né? De separação por gravidade. Então, a gente tem a utilização desses elementos. Quando eu utilizo como conduto livre, né? Existe a possibilidade também de eu utilizar ali outros elementos, elementos, por exemplo, né? Como, é, vertedores do tipo triangulares, ou também conhecidos como vertedores do tipo tonto, é, vertedores trapezoidais, também conhecidos como cipolete, e também a possibilidade de vertedores retangulares. Eu consigo medir vazão a partir de um vertedor? Consigo. A grande diferença, no caso de um vertedor, é que ele não ajuda no controle da velocidade, no caso da unidade de desarenação, coisa que a calha parte não consegue a partir do ajuste daquele ressalto que eu mencionei anteriormente, tá bom? Então, todos esses elementos aqui são utilizados para uma dada finalidade, ali na estação de tratamento. Se é somente medir vazão, aí eu posso, de fato, utilizar um vertedor, por exemplo, né? Sem problemas, né? Mas se ele tem a necessidade também de ajudar no controle da velocidade, aí certamente ele não serve. Aí eu utilizo uma calha pacho. aqui são as várias possibilidades, aqui, dos elementos de medição de vazão, a aplicação, se é para conduto forçado ou conduto livre, os custos e a adequação, aqui, ó, que eu deixo para vocês. Vou me focar aqui na calha pacho, que é o mais comum, que ele não é aplicado para conduto forçado, como eu falei, é aplicado para conduto livre. O custo é, tudo isso é muito relativo, o custo da calha pacho em relação ao custo total do tratamento é nada, né? Absolutamente nada, é muito barato, mas aqui é um custo relativo, né? Em relação aqui aos demais elementos de medição de vazão ou conduto livre, é por conduto forçado. Normalmente, os medidores de medição de vazão por conduto forçado são mais caros, né, do que aqueles utilizados para conduto livre, tá? Beleza, então vou falar um pouquinho sobre esses principais elementos de medição de vazão. Independente ali, se é uma seção, se é um vertedor, por exemplo, retangular, ou trapezoidal, ou triangular, sempre eu vou ter uma equação empírica ali utilizada que vai me permitir correlacionar uma altura com uma vazão, no caso de um vertedor triangular, por exemplo, ou uma altura do esgoto, né, que juntamente com um L, aqui, né, no caso de um vertedor retangular e de uma equação empírica, me permitem calcular e estimar essa vazão, né? Para esse caso aqui, a minha vazão em metro cubo por segundo é 1,83 vezes o L, em que o L é a largura aqui do vertedor retangular e o H, né, é o que vai variar, obviamente, a gente haja visto que o L é constante, então o H é o que vai variar ali nos hidrogramas, né, nas variações diárias, horárias, sazonais ali da minha vazão afluente à estação de tratamento. Bom, um vertedor triangular, né, que eu tenho uma relação somente da altura, já que não tem uma largura, né, então a altura que vai ser medida aqui no centro, aqui, no ângulo reto aqui do vertedor triangular, é exatamente o que vai me permitir calcular e estimar essa vazão, né? Nesse caso aqui, 1,42, o H, né, medido aqui, é elevado a 2,5, tá? Outra vista aqui, né, da utilização desse vertedor triangular, né, em alguns momentos existem já no mercado a possibilidade de eu comprar unidades de medição de vazão, que eu, quando eu não estou medindo, eu posso ajustar no canal afluente, para a partir da inclusão desse medidor, nesse caso aqui, um vertedor, eu passar a medir a vazão, né, afluente é a minha estação de tratamento, e, por fim, a calha-pacha, que é, como eu falei, a unidade de medição de vazão mais utilizada em estação de tratamento, que vem a ser uma calha-pacha. Eu vou mostrar para vocês aqui na figura. Ela consiste de um trecho convergente, de um trecho retilíneo e de um trecho divergente. Nesse trecho convergente, ele é plano, ó, na garganta, que é esse trecho aqui, retilíneo, que a gente chama de garganta, tem um declive, e nesse trecho divergente tem um declive. Então, esse movimento na horizontal e na vertical impõe uma determinada mudança de regime de escoamento. Então, a gente tem ali uma espécie de aceleração do fluxo. Então, ele sai ali, né, de um regime lento e subcrítico para um regime supercrítico, em outras palavras. Nesses dois regimes aqui, eu tenho um número de Froude menor do que 1, e quando eu passo para um regime supercrítico, eu elevo esse número de Froude, né, para maior do que 1, restringindo o fluxo, né, à medida em que o esgoto passa pela garganta. Então, quando eu tenho, né, isso aí vocês devem ter visto na hidráulica, quando eu tenho a construção da minha unidade de medição de vazão para esse tipo de afunilamento, que tem uma equação empírica descrita, eu consigo correlacionar a altura medida em uma determinada posição dessa minha unidade de medição de vazão, certo? Nesse caso, com a garganta, e com isso eu consigo estimar a vazão afluente ali, a estação de tratamento. No caso de uma calha pássio, essa medição da altura do líquido é realizada a dois terços da seção convergente. Convergente, se eu pegar o início da calha pássio, a um terço do início e a dois terços ali do início da garganta, tá? Então, eu vou fazer a medida da altura do líquido a dois terços dessa seção convergente. E, obviamente, se eu utilizo um medidor de nível do tipo ultrassônico para fazer essa leitura automática do nível do esgoto, eu vou posicionar esse meu sensor de nível do tipo ultrassônico aqui nesse local de medição, ok? Então, com isso eu consigo estimar também a partir de uma equação empírica, correlacionando a altura medida aqui nesse ponto que eu falei, o W, que é a largura da garganta, da calha pássio, 2,2 vezes W vezes H, isso é levado a 3,5, me permite calcular e estimar essa vazão afluente à minha estação de tratamento, tá? Todos esses elementos aqui da calha pássio, as larguras, os comprimentos, etc., tudo isso é padronizado para exatamente me permitir uma estimativa da vazão correta. Nas calhas pássio, a gente tem muitas vezes a colocação de réguas aqui, posicionadas para exatamente me permitir ali a obtenção da leitura adequada, muitas vezes já em metro cubo por segundo ou metro cubo por hora, certo? E aí, o grande problema, muitas vezes, com a passagem do esgoto, esses números acabam ficando difícil de ler, do operador ler, certo? Então, cada vez mais vem se aplicando a medição automática dessa altura, e muitas vezes essa medição é atrelada ali a uma unidade de leitura automática, de visualização ali automática, e muitas vezes o acúmulo desses valores de leitura em um data log, né? Que vai ali fazendo leituras, por exemplo, a cada 10 minutos, ou a cada meia hora, ou a cada, sei lá, uma hora, depende ali do ajuste que se faça, né? E aí, a partir disso, a partir do entendimento do histórico de vazão, a gente muitas vezes pode correlacionar, né? Ali obter os valores adequados de K1, de K2, de K3, etc., né? Que vão ajudar grandemente aí na operação da minha estação. Especialmente também em uma eventual ampliação da estação de tratamento, tá bom? Então, vistas aqui, olha, do canal afluente, né? Da calhapacho lá, e da unidade aqui de leitura, né? Do nível de esgoto a partir de um sensor de nível do tipo ultrassônico, tá aqui ele, ó, outro sensorzinho colocado no canal, tá? Outra vista dele aqui, ó. E aí, muitas vezes, esse sensor, como eu falei, é atrelado a uma unidade que permite a leitura, já em metro cúbico por hora, né? Ou metro cúbico por segundo, aí tem vários fabricantes, aí o control é um desses fabricantes. Aí você tem, muitas vezes, como eu falei, a colocação de um computador, de um data logger, né? Ali, para acúmulo desses valores pré-definidos aí de leitura, né? A cada 20 minutos, meia hora, como eu falei anteriormente. Outra vista, olha, de calhapacho, né? Várias fotos que eu deixo aí para vocês. Como é que a gente faz a seleção dessa calhapacho? Simplesmente, gente, por meio do cálculo das vazões mínimas ali e máximas afluentes à calhapacho. Então, o que a gente faz é, eu calculo a minha população de final de plano ali e tal, ali eu não vou aplicar os valores K1, K2 e K3, né? Aí, com isso, eu vou calcular nessa situação qual é a vazão mínima, qual é a vazão máxima. E aí, obviamente, que eu tenho que selecionar uma calhapacho que me permita fazer a leitura nessa situação. Ou seja, os meus valores de K mínimo e K máximo tem que ficar nessa faixa aqui de leitura da calhapacho. Por exemplo, essa aqui, ó, normalmente a gente adquire calhapacho em polegadas, né? Quando a gente seleciona, aí liga para o fabricante, olha, eu queria saber o orçamento de uma calhapacho de garganta 3 polegadas, ou de uma calhapacho... Já é intrínseco, né? Já se sabe que é a garganta. De uma calhapacho de 3 polegadas, ou de 6 polegadas, ou de 9 polegadas, ou de 1 pé, né? Então, e assim vai, a gente adquire desta forma. Portanto, quando eu adquiro uma calhapacho de 3 polegadas, como essa que vocês estão vendo, né? Uma polegada é 2,54 centímetros, né? Então, a gente tem aqui o correspondente em metros. A gente tem que essa calha é capaz de medir uma vazão entre 0,85 litros por segundo a 53,8 litros por segundo. Essa outra aqui de 1,52, 110,4. Portanto, eu vou selecionar, né? Se as minhas vazões estiverem dentro dessa faixa, eu vou selecionar essa aqui. Obviamente que algumas vezes dá alguma sobreposição entre gargantas. Então, é importante que eu trabalhe com a garganta menor possível, né? De maneira a reduzir custo também, de facilitar a leitura ali na minha calhapacho, especialmente no início de plano, quando as minhas vazões são menores, tá bom? E aí, no dimensionamento, a partir dessa seleção da calhapacho, aí eu vou utilizar esses valores de λ, de n, em algumas equações, para calcular a altura do esgoto, para as vazões mínima, média, máxima, e assim vai, né? Bom, como eu falei, em algumas situações, a gente tem a possibilidade de a colocação, né? De um sensor de nível do tipo ultrassônico, e muitas vezes, atrelado a esse sensor, há um elemento que vai fazer, vai possibilitar ali o operador de fazer a leitura e fazer uma anotação, né? Que é exatamente o que a gente chama desse conjunto secundário, ou seja, tem uma espécie de monitor que o operador vai conseguir dar uma olhada lá e ver, já fazer a leitura, fazer o registro. Quando não tem, o que é que ele vai fazer? Se tem uma régua e dá para ele ver, ali na leitura da régua, ele vai lá e vai fazer o registro com base na régua. Mas vamos supor que a régua lá ficou ilegível. Aí o que é que ele vai fazer? O que é que o supervisor da estação vai fazer? Vai pegar a equação da Calhepaixo, já sabe a garganta, bota lá o W, como eu mostrei, e aí o H vai entrar lá na fórmula da Calhepaixo e vai ter a vazão. O que um elemento mais automatizado faz é isso. Já tem a equação da Calhepaixo, já se entra com a garganta da Calhepaixo, e aí a altura entra ali e aí se tem já um valor no monitorzinho ali, já bonitinho, em metro cubo por hora, metro cubo por segundo, litro por segundo, enfim, a unidade que se queira colocar ali. Bom? E como eu falei, esse conjunto do sensor é colocado em um elemento ali primário de medição, pode ser uma calha, pode ser um vertedor, e aí a gente tem ali o registro dessas vazões manualmente, por meio do operador, ou automaticamente, quando a gente coloca um data logger que vai fazer esse acúmulo, esse registro ali, a partir de um tempo pré-determinado. Nesse caso aqui, o que a gente está vendo? Está vendo o elemento primário, que é a calha, está vendo aqui o elemento que vai fazer a leitura, que nesse caso aqui, ou a medição, que nesse caso aqui é um sensor de nível do tipo ultrassônico, e ele vai estar, atrelado a um elemento aqui que vai fazer com que o operador veja ali e registre, ou muitas vezes, como eu falei, a colocação de um data logger, acoplado. Está bom? Uma vista aqui, várias vistas, o sensor de nível do tipo ultrassônico. E por fim, gente, só para a gente finalizar aqui essa nossa aula, eu trago só essa calha palmebaulos, que eu mencionei, que também pode ser utilizada ali como um medidor de conduto livre, é muito parecida com a calha parcha. Só que ali a construção da calha palmebaulos é diferente, assim como a hidráulica, as equações que vão ser utilizadas, mas nada mais é do que também uma mudança de regime ali, subcrítico para um supercrítico, ali que eu tenho essa correlação entre altura e vazão. Só que no caso da calha palmebaulos, o que é palmebaulos, o que é que a gente tem? A gente tem uma seção meio que circular, que ela vai para, encaminha esse fluxo para uma seção trapezoidal. E com isso, da mesma forma, na horizontal e na vertical, esses ressaltos, etc., a gente tem a possibilidade de termos uma equação que é C vezes H, elevado a N, em que H é a altura, em um dado ponto de medição, o N varia com o tamanho da calha, e o C é um coeficiente de vazão que é muito inerente ao tipo de modelo de calha palmebaulos. Então, esses valores aqui, a gente tem que ajustar, tem que pedir em função ali do fabricante da calha que a gente está adquirindo. Tá bom? Então, só para vocês verem o que é que é essa calha palmebaulos, ela tem esse formato aqui, e aqui o fluxo, esse aqui é um trecho que é mais circular, esse trecho aqui é um trecho trapezoidal, que é exatamente onde vai haver essa mudança de regime ali para um regime supercrítico. E nesse trecho é exatamente onde a gente vai, aqui, vocês estão vendo, é o ponto de medição aqui, de vazão. tá bom? Então, está aqui ele, o fluxo, aqui a régua ou a colocação de uma unidade aqui de medição de nível automática. Outra vista aqui, então, a entrada aqui, trecho circular, o ressalto aqui que vocês estão vendo, o trecho trapezoidal e nesse ponto aqui, em dado ponto, a gente coloca o elemento de medição de vazão. ou a medição da altura ou a utilização de uma régua. Outra vista, e aqui é a calha palma e baus. Outra vista, no caso aqui de um PV, ou às vezes num ponto de um interceptor, enfim, a gente tem essas várias possibilidades. e a gente tem que, no caso da unidade de medição de vazão, sempre estar atento a algumas anormalidades. Por exemplo, uma variação repentina de vazão, se é um dia, se é durante alguns dias, isso vai me dar alguma característica da minha rede. Por exemplo, se essas variações de vazão estão ocorrendo no período de chuva, aí, obviamente, que é grandemente advinda ali de ligações clandestinas da rede de drenagem, na minha rede de esgoto, que isso acaba culminando essa água de chuva, acaba chegando na estação de tratamento. Indevidamente, devo dizer, né, gente? Causando sobrecargas hidráulicas ali no sistema de tratamento. Se não tem uma relação com chuva, então, possivelmente, é uma ligação clandestina a partir, por exemplo, de um ponto ali de uma carga pontual de esgoto, que pode ser, por exemplo, advindo de uma ligação clandestina, sei lá, de uma indústria, de uma lavanderia, de um ponto, né, de vazão pontual. Então, é bom que a companhia de saneamento investigue onde é que está ocorrendo essa ligação clandestina. Se é para menos, né, pode ser algum algum problema de entupimento. E aí, isso está ocorrendo extravasamento em algum ponto e isso é ruim, né? Pode estar poluindo o meio ambiente e a companhia de saneamento ser multada ali pela lei de crimes ambientais. e aí, não é? Não é? Não é? Obrigado.